A CIDADE NO BRASIL 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 0,024 mol, o volume da solução é 1 litro. Então, teremos 0,024 mol. Então, pH daqui, pegamos o potencial hidrogênio iônico. Então, seria igual a menos logaritmo de 0,024. Mas isso também é o mesmo, quer dizer, 24 vezes a derivada de menos 3. Então, teremos o mesmo valor. Então, pH seria igual a menos logaritmo de 0,024, 1,619, para 2 dígitos, 1,62. Então, ainda as opções, ainda as opções, tem essa aqui a linha A, a opção correta. Esta foi a questão nº 25. Agora, 26. Qual é a razão entre as controlações de ácido, 1,8 vezes a derivada de menos 5. E, de sal, numa solução de tampão, pH é igual a 5,7. pH é igual a 5,7. Então, teremos que pH é igual a pKa mais logaritmo, a concentração da base, a concentração do ácido. Então, aqui que é a divisão. Qual é a divisão entre as controlações de ácido e de sal? A, quer dizer que a divisão entre a concentração de ácido e a concentração do sal. Então, pH, nós temos que dizer 5,7, igual a pKa, que é logaritmo de kA, que é 1,8, ou seja, 8 vezes elevado a menos 6, então, mais logaritmo de, a concentração da base, a concentração da base, a concentração da base, a concentração da base. Então, neste caso, teremos, teremos 5,7 menos logaritmo, aliás, menos não, mais logaritmo de 8 vezes elevado a menos 6, igual a logaritmo da concentração da base, a concentração da base. Então, neste caso, 5,7 vezes, não, vezes não, mais logaritmo de 1,8, ou 6, igual a logaritmo de 0,95, então, igual ao logaritmo de 0,95, Então, aqui, nós teremos, logaritmo de 0,95, igual a, então, 10 elevado a 0,95, então, 9,01. Agora, nós teremos, queremos ter, a concentração da base, a concentração do salvo. Então, teremos, 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 aqui teremos, bom, cb, igual a, 9,01, vezes ca. Linhja See. Então, teremos, 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 cb, igual a 1 sobre 9,01. Esse B aqui pode ser sal, neste caso. Sal. Sim, pode ser sal. Então, porque tanto base... O sal apresenta radical ácido. Base também apresenta sal radical ácido. Portanto, pode ser... E aqui poderia ser menos logaritmo de aço sobre condição da base do sal. O resultado no final seria o mesmo. Então, indo às opções. Ali há 1 sobre 9. A, sim. Isto é aproximadamente igual a 1 sobre 9. Condição ácido, condição ao sal. Então, a opção correta... A. Então, 27. 27. 27. Que diz-nos... Qual das alternativas apresenta a sequência do ácido mais forte para o mais fraco? O ácido mais forte nós teremos... Quanto maior for a diferença de oxigênio e hidrogênio. Então, será mais forte. Então, menor... E outro processo para... Neste caso, em termos de óxidos. Poderíamos interpretar-se em termos de óxidos do ácido central. Porque... Quanto maior for o óxido do ácido central, maior é a acidez. Neste caso. Então, indo... A. Aqui nós teremos... 3... Diferença entre oxigênio e hidrogênio. 4 menos 1, 3. Depois aqui 4 menos 3... 1... A. Decrescente. Depois aqui teremos... 2... Então, nós teremos 3... 1, 2. Então... Não. Aqui... Não. B. 3... 2... 1... 0. A. Opção correta. B. Em termos de óxidos aqui teremos 7 mais. 5 mais. 5 mais. 6... 8... 6... 8... 3 mais. Tá? Bom. Opção correta. B. 28. E... Qual? Quantas vezes a solubilidade de sulfato de barro, uma solução correta de barro, bem solúvel, 0,1, será inferior deste mesmo sal na água. Produto de solubilidade... 10 elevado ao menos. Ok? Produto de solubilidade... 10 elevado ao menos de 10. Então, sulfato de barro... Nós teríamos barro de 2 mais. É assim. Nós... Teríamos um sulfato... Desens... Depois... Bom. K. Esse... Concentração de barro de 2 mais. Mais. Concentração de um sulfato de 2 menos. Então, subjade S. Então, concentração de 10 elevado a menos 10. Porque é de papel S. Então... Referente... S. 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 Dividido por 2 e menos. Então... Ok? Vamos lá. A서비ari, igual à Contanta e a Constituição. Então... com o efeito da informação que lhes dá aqui da coleta de bairro nós teremos bairro e dois mais mais cloro e um cloreto então dê-se que a concentração de coloreto de bairro é 0,1 então teremos KPS igual a concentração de bairro e dois mais a concentração de um sulfato então aqui nós teremos sulfato ou seja a concentração de bairro e dois mais é exatamente igual a 2,1 a concentração de um sulfato e dois mais então KPS já deu-se o valor então solubilidade de um sulfato será igual KPS sobre 0,1 igual a 10 elevado a menos 10 sobre 0,1 isso dá 10 elevado a menos 9 agora esta concentração a concentração de um sulfato é tanto igual a solubilidade agora porque a solubilidade é igual a concentração então neste caso teremos a razão entre a solubilidade na solução cos e aqui então teremos 10 elevado a menos 9 10 elevado a menos menos o que? menos 5 então nós teremos 10 elevado a 4 esta é a razão então ainda as soluções as soluções tem-se 10 elevado a 4 então B B B B então indo para 29 observe o link da tabela então o que quero explicar? tem caráter ácido apenas a quero saber o que tem caráter ácido pH menor que 7 aqui está a simplificar a concentração de íons de hidrônios então leite de hidrônio pega então leite concentração deram aqui íons de hidrônio 10 elevado a menos 7 então pH seria igual a 7 h será 7 então depois água do mar coca-cola e íons de hidrônio 10 elevado a menos 8 então pH igual a 8 coca-cola e íons de hidrônio igual a 10 elevado a menos 3 pH igual a 3 e íons de hidrônio e íons de hidrônio e íons de hidrônio e íons de hidrônio 10 elevado a menos 5 então pH igual a 5 depois temos o que mais? lágrimas teríamos concentração de íons de hidrônio 10 elevado a menos 7 e pH igual a 7 depois temos água lavadeira, concessão de áudio de drone, 10 elevado a menos 12, então PH dá 12, então, 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 mas aqui é, aqui nós temos, a partir disso temos, tem dança também concessão de áudio de drone, mas como falasse PH não é necessário, porque eu teria aqui dito na P ou H, pode ver PH, bom, então nós temos, o que quer dizer, tem carácter ácido apenas quando temos PH menor que 7, carácter ácido, e aqui PH menor que 7, então carácter ácido, então teremos, isto é igual a 7, não, 3, 5, 3 e 5, 3 e 5, carácter ácido, não, isto é 7, 3 e 5, temos aqui, 3 e 5, aqui temos carácter ácido, então solução, 3 e 5, 1, 3 e 5, perfeito a PH, agora nós teremos, o que que são, coca-cola e café, coca-cola e café, então preparado, coca-cola, café preparado e a coca-cola, temos aqui a opção correta C, isto, portanto, poderia ver, simplesmente verificando, porque, sem ter que ver, se tanto faz, ok, porque temos aqui, logaritmo, 10 elevado de água, então 30, a 30 graus Celsius, a solubilidade de entrada de prata em água, é de 33 miligramas por quilograma de água, adiciona-se, tem 30 graus Celsius, 2 miligramas de sal, a 500 gramas de água, agita-se vigorosamente e deposita-se, e depois os filtros, qual é a massa da solução saturada obtida, então, 30 graus, 30 graus, 30 graus, que tem, e terão que dizer, 3 miligramas de trato de prata, a 100 gramas de água, o que quer dizer, que a água pode dissolver, essa capacidade de nitrado, e depois, a 30 graus ainda, tendo-se 2.000 gramas de nitrado de prato, 50 gramas de água, 500 gramas de água. Então, neste caso, vamos tomar a quantidade de nitrado de prato em 500 gramas de água. Então, seria, neste caso, 3.000 gramas de nitrado de prato, 100.000 gramas de água. Aqui nós temos 2.000 gramas de nitrado de prato, 500 gramas de água. Então, podemos tomar a quantidade que pode ser de 500 gramas de água. Então, teríamos 500 gramas de água vezes 3.000 gramas de nitrado de prato, 1.000 gramas de água. Gramas de água com gramas de água simplifica-se. Então, teríamos isto também, com 3.000 gramas de água simplifica-se. Massa de solução, massa de soluto, mais massa de solvente. Neste caso, massa de solução, massa de nitrado de prato, mais massa de água. 10.000 gramas. Então, distribuído em 500 gramas. Então, teremos 1.500 mais 500 gramas de água, as quais dissolvem 1.500 gramas de nitrado de prato. Então, teremos massa de solução igual a 2.000 gramas de solução. Inçu-lh. Entre as opções. A, B e, C. Temos deな� a linha C. Tence aqui em linha C. Tence em linha C. Tence em linha C. Tence em linha C. Tchau, tchau.